Olá, eu sou a Marci e no vídeo de hoje você vai conhecer os principais tipos de anemias. Mas antes eu gostaria de te pedir um favor, não vai levar nem um minuto, me responde aqui nos comentários. Você se sente pronto para começar os seus estágios de enfermagem? Tem algum medo ou receio de começar a atuar nessa profissão? Tem alguma dúvida ou dificuldade de recordar algum conteúdo quando está sob pressão? Pensando nisso, para te ajudar, eu criei o e-book Guia de Bolso, onde cada conteúdo foi pensado, baseado no dia a dia do profissional da enfermagem, um guia completo e rápido de acordo com a sua necessidade. Esse e-book foi criado para te auxiliar e ser seu guia prático durante os seus estágios e em sua profissão, otimizando seu tempo e oferecendo maior segurança. Conheça o nosso e-book através do link no card e aqui na descrição. O que é anemia? É uma deficiência na produção de glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, ou na concentração de hemoglobina. Os glóbulos vermelhos transportam oxigênio para todos os tecidos do corpo. E a anemia está relacionada com esse transporte de oxigênio no sangue. Nessa primeira imagem, é possível observar a quantidade normal de glóbulos vermelhos. E na segunda imagem, é possível observar a quantidade de glóbulos vermelhos na anemia. Tipos de anemias Anemia falciforme A hemoglobina é produzida de forma anormal. Observe na imagem que a hemácia possui uma forma de foice. Sinais e sintomas Infecções Dores nas articulações ou ossos Dor súbita no peito Desidratação Febre Tontura Dispineia Edema Palidez E fadiga Tratamento O tratamento da anemia falciforme inclui medicamentos, transfusão de sangue e transplante de medula óssea. Anemia plástica A medula óssea não produz quantidade suficiente de sangue. Sinais e sintomas Infecções Fadiga Febre Tontura Taquicardia E sangramento Tratamento O tratamento da anemia plástica inclui medicamentos, transfusão de sangue e transplante de órgãos e enxertos ósseos. Anemia ferro-priva É a ausência de ferro no organismo. Sem ferro suficiente, os glóbulos vermelhos não conseguem transportar a quantidade necessária de oxigênio para os tecidos do corpo. Sinais e sintomas Tontura Dispineia Fadiga Cefaleia Irritabilidade Letargia E queda de cabelo Tratamento O tratamento da anemia ferro-priva inclui medicamentos e alimentação. Anemia megaloblástica Os glóbulos vermelhos são maiores que o normal. Existe pouca quantidade de glóbulos brancos e de plaquetas. Sinais e sintomas O tratamento da anemia megaloblástica inclui medicamentos e alimentação ricos em vitamina B12. Eu já estava esquecendo de te mostrar, olha só essa blusa estampada que a Mameluco me enviou. O tecido é super confortável com estampas delicadas para animar o seu ambiente de trabalho. Nós da Enfermagem Florence estamos em parceria com a Mameluco, que é uma empresa especialista em calçados e uniformes profissionais confortáveis. E você pode adquirir o seu com o nosso cupom de desconto através do link que vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. E se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os conteúdos novos que eu trago toda semana. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau!